O que é DJ Blitz? Lança as pura porra, só manda ela original Atura, o suta, só na vitória de mulher Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança O DJ do baile vai te chamar pra dança Dança, 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 dança Com a mão tu segura o copão? Qual da mão você segura o lança? Dança, 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 dança Com a mão tu segura o copão? Qual da mão você segura o lança? Dança, 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 dança Com a mão tu segura o copão? Qual da mão você segura o lança? Bakari, ela fica chose, ela foge no pique da foz Bakari, ela fica chose Ela foge no pique da foz Só mandaram o original Oi Tá de copão, tá de lança Tá de copão, tá de lança O DJ do baile vai te chamar pra dança Dança, 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 dança Com a mão tu segura o copão Com a outra mão você segura o copão Dança, 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 dança Com a mão tu segura o copão Com a outra mão você segura o lança Dança, 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 dança Com a mão tu segura o copão Com a outra mão você segura o lança Lacari, ela fica de onze, ela lavode no pique da Fozzy